A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. O que é que é com a mochila? Tociei aqui o pai, tociei. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA TAMIL TAMIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vem, vem. Tchau, tchau. Ah A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL